Para recepcionar os alunos, a PUC reservou uma grande surpresa a eles. Integrantes da ginástica rítmica e do grupo The Power Dance se misturaram aos visitantes a fizer uma apresentação especial. Cerca de 800 alunos de várias escolas da cidade visitaram a faculdade. São 14 cursos oferecidos. O mais novo e também um dos mais escolhidos é a engenharia de produção, que estuda desde o processo de produção até a comercialização do produto. Júlia ainda não se decidiu qual curso escolher, mas gostou muito desta nova opção. Eu estou achando bem interessante, ainda estou em dúvida do que eu vou fazer, mas eu estou gostando bastante do curso. Ele está explicando sobre engenharia de produção, estou achando bem interessante. O curso é novo, começou este ano, então nós estamos no segundo semestre e o PUC é aberto, é um espaço importante, um momento importante para os alunos conhecerem este novo curso. saber quais são as disciplinas que eles terão que cursar e como que é o dia a dia do profissional depois. Então é um momento dos alunos tirarem as dúvidas para poder fazer uma escolha mais adequada para a sua vida profissional. Outro curso muito procurado pelos jovens é Ciência da Computação. Na sala, a maioria é rapazes, mas elas também marcaram presença. A dúvida ainda é grande, mas as opções são muitas. Não sei, acho interessante a computação também. Olha aí, tem como é que é a presença. Os estudantes têm até o final deste semestre para escolher qual rumo seguir. Escolha difícil com tanta variedade. Tão jovens e com uma grande responsabilidade pela frente. Nesta hora, a família e professores ajudam e tiram todas as dúvidas para definir qual carreira seguir. Agora a arquitetura é em alta, assim como a engenharia civil. E a gente vê a busca por saber o que é a função do arquiteto, a função social do arquiteto, o que vem a ser a cidade, onde está essa cidade. E o que a gente está apresentando aqui para os alunos é justamente o curso se baseia muito mais nesse desejo do belo, da forma, da moradia, não só do habitar.